Isso ai galera, tamo de volta. Escape do asilo, o SESC nos colocou, vamos nessa. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Se tem nenhuma pilha aqui, nada. Não vou analisar a área, vou direto para a saída. Exit, beleza. Não sei se é o melhor caminho por aqui. Banheiro não, banheiro nem pensar. Por favor, não levante, não levante, não levante, não levante. Na pilha. Que barulho, que bosta do barulho foi esse cara. Ah legal, fechou a porta cara. Certeza que vou levar um corredor nesse corredor aqui cara. Segurança. Amor que você vai levar. É, aqui, não, está aqui agora, não vou nessa porta. Mas que você vai voltar? Que barulho, que legal? É, o telefone tem linha. Só que não dá para usar o telefone. Ah, meu Deus do Céu! Como já era previsto... Que diabo aquilo ali, velho! Ah, meu Deus, cara! Ah, meu Deus do Céu! Ah, meu Deus do Céu! Ah, meu Deus do Céu! Segura livre... Ah, tem aqui que a saída! Ai, ai! Perfeito, independente! Tá. Eu acho que faz pouco tempo que eu estou no jogo já e... Os braços parecem estar dormindo já. Eu não vou pisar no sangue. E ai? E ai? Parece que ele é deficiente físico. Mas eu não quero arriscar, cara. Ai meu deus, cara. Só tem uma rota, né cara? Não, eu posso descer as escadas. Pra lá eu não vou nem a pau, caralho. Não, eu posso descer. 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 Ah Que bom Que bom Ah Tem uma mesa ali Ah Meu Deus Cara Eu tinha que ter uma maneira de andar devagarinho sem fazer barulho Ah Começou a porra da respiração, cara Começou a porra da respiração já, velho Puta merda, cara Ah Que diabo Vai Não olhe pra mim Isso Mas Caralho Aperta porra Oi gente É seu amigo É sua amigo É sua amiga Amigo Não fiz mal para ninguém Tá, é boa, assisti a televisãozinha aí, mas é agora que o bicho vai se correndo, quer ver? Cara, no trailer tinha um corredorzinho igual esse, que o bicho levanta e sai comendo, velho. Eu não quero isso, velho, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero isso, velho, eu não quero isso. Eu peguei uma chave de segurança. Pra onde eu posso bloquear em negócio? Tá, Escape, Dozen, Security Control, Unlock. Onde que tinha passado por uma sala de segurança? Onde que tinha passado por uma sala de segurança? Não. Não. Não, para o banheiro. Aqui, uma sala de segurança. Ah tá, legal. Bom saber que dá para fazer isso. Agora eu acho que não, uma boa informação saber que eu posso me esconder aqui, que provavelmente eu vá ter que me esconder aqui dentro. Não, não pode ser uma coisa rápida, né? Ótimo, ótimo. Aqui, ó. Eu sabia que tem um esconder aqui dentro. Aqui... 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 Aqui, pir με. Eu vou encontrar quais vocês vão владá-se. Ivana inteligente! Não olhe pra cá. Pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Ah meu deus do céu. Vou ficar aqui mais um tempinho. Só mais um tempinho. Acho que... Acho que dá pra sair agora. Não tá legal cara. Não tá legal. Essa escuridão. Não tá legal. Ah meu deus. Aqui ó. Essas bruxinhas aqui. Sempre vem alguma coisa. Começou a música. Começou a música cara. Começou a música cara. Começou a música cara. Quem? Quem é lá? Eu percoém. Enquirem. Menderação. Isso. Eun enorme! Eu percoém. Eu percoém. Espere? Eu percoém definitiva. Eu percoém delicado. Sigma. Vamos lá. Ai, caralho... Caralho, velho... O que é esse maquinário aqui? Caralho, velho... Caralho... Caralho, velho... Troca essa pilha, vai... Caralho, velho... Tem que ativar dois... troço de gás para poder funcionar. Aqui está trancado, mas onde eu vou para ativar esse negócio de gás, ver se tem algum cano de gás que eu posso me orientar. Vou sair daqui para procurar os dutos de gás. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.